Oh! Oh! Low Surprise! Low Surprise Present Surprise! São 12 modelos para conhecer. Tem uma boneca para cada mês de aniversário. Acessórios que combinam. Novas modas e mais surpresas. Qual será a boneca do aniversário do mês? Low Surprise com 8 surpresas. Low Surprise Present Surprise é mais que diversão. É... Goin' Gigi!